Boa tarde para você, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe e que a sua casa agora seja o lugar da benção e da graça do amor de Deus. Nesse momento do terço a gente é convidado a colocar aos pés de Nossa Senhora os nossos pedidos, aquilo que nós mais necessitamos, aquilo que nós mais precisamos, eu convido você para fazer esse momento de oração junto comigo e com a sua família, vamos rezar junto? E eu quero rezar hoje gente, rezo hoje e de uma maneira toda especial, quero lembrar aqui, viu, das intenções que nós apresentamos aqui para você, onde está as intenções gente? Aqui, isso aqui, rezo hoje, peço hoje pela Maria Inês Oliveira, quero rezar também hoje nesse terço pelo aniversário da Seumara Scavassani, Deus abençoe, também amanhã aniversário do Heitor Nakazone de Oliveira, vai fazer 11 anos o Heitor, que beleza. Também no domingo aniversário da Eliane Ramos, Eliane Ramos faz aniversário e no dia 1º aniversário da Luciane Iaco, do padre Michel também dos Santos que faz aniversário no dia 1º. Eu rezo com você, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje a gente vai rezar contemplando os mistérios dolorosos. O primeiro mistério doloroso que nós vamos contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu vou rezar com a Maria Tereza de Araújo Guerreiro. Maria Tereza, gente, é de São Paulo. Maria Tereza, boa tarde. Boa tarde, padre. Maria Tereza, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Muito obrigada, o Senhor também. Me conta bem, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu vou rezar para os meus amigos e familiares, vivos e falecidos, para o Senhor e sua família, para a sua mãe, que este mês completaria mais um aniversário. Obrigado, Bê. E para toda a equipe da Rede Vida, para o meu aniversário, que vai ser domingo. Isso! É, e para o Décio, que é meu marido, que você já conhece. Eu queria saber se o Décio está aí rezando com a gente. Ele está aqui do meu lado. Ah, isso mesmo, eu já ia perguntar para ele se estava aí, isso mesmo. Eu disse, sim. Deus abençoe o Décio, a Ana, Deus abençoe, viu, Maria Tereza? Vamos rezar junto, então? Ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ouve por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ouve por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Maria Tereza, muito obrigado, Décio, muito obrigado, viu, um abraço especial para a doutora Ana, Deus abençoe, viu, Deus abençoe mesmo, tá bom? Olha aqui, no segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus, Jesus amarrado a uma coluna, é flagelado, e eu vou rezar com a Maria da Glória Santana, Maria da Glória de Barbacena, em Minas Gerais, Maria da Glória, boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda, Maria da Glória, Deus abençoe muito você, muito obrigado por rezar com a gente, viu? Maria da Glória, para quem nós vamos rezar esse terço? A invenção do meu aniversário hoje, para toda a minha família. É, seu aniversário hoje? É, aniversário hoje, 29 de outubro. Parabéns, então, Deus abençoe muito você, que alegria rezar com você no dia do seu aniversário, viu? Vamos rezar, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como no céu. O pão nosso? O pão nosso que adesiva hoje, perdoa-nos a ofensa, assim como nós, perdoa-nos a não ser atendido, e não deixe de cair, tentação, mas há de mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, perdoa-nos de agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rosai por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rosai por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Muito obrigado, Deus abençoe você, Maria da Glória, Deus abençoe sua família toda aí, viu bem? No terceiro mistério, gente, a gente vai contemplar a coroação de espinhos em nosso Senhor. E eu vou rezar com a Juliana Guerra Sintra Sasaki, a Juliana é de Itapcirica da Serra, em São Paulo. Ô Juliana, boa tarde, Juliana. Oi, padre, boa tarde. Tudo bem? Deus abençoe, tudo bem com você, Juliana? Estamos bem, felizes com o Senhor em nossa casa todos os dias de hoje, rezamos juntos. Ah, eu também estou muito feliz, viu bem? Me conta aqui, Juliana, para quem é que nós vamos rezar? A gente vai rezar primeiramente pelo Senhor, sem terra de vida. Obrigado, bem, muito obrigado. Pela família, que Nossa Senhora esteja sempre conosco. Amém. Que não falte a saúde, a proteção e a paz. Isso. Em especial pelo meu pai, Adriano, que domingo faz aniversário. Ah, vamos rezar por ele, especialmente por ele, viu? Vamos rezar sim, tá bom? Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Chegou ai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em desação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, convé por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Juliana, quem que rezou com a gente aí? A minha mãe Lígia, padre Ah, um beijo pra você, Lívia, Deus abençoe, viu? Deus abençoe muito, que alegria, viu, Lívia? No quarto mistério, nós vamos contemplar a subida do Calvário E eu vou rezar esse quarto mistério com a Erivânia Grigório da Silva Ferreira Erivânia de São Paulo Erivânia, boa tarde Boa tarde, padre Jarei Erivânia, seja bem-vinda, Deus abençoe você, viu? Muito obrigada, salve Maria Salve Maria, me conta bem, pra quem que nós vamos rezar? Eu quero rezar pelo meu esposo Rubio, pelos meus filhos Diogo e Gabriel Isso Pelas famílias Grigório, Ferreira e Messias Pelos legionários Por todos os ministros da Eucaristia da Paróquia São Paulo Apóstolo e Nossa Senhora Aparecida Isso Pelo nosso paroco José Roberto Ótimo E por todos da Rede Vida, especialmente do Senhor Muito obrigado, obrigado mesmo, viu bem? Vamos rezar então assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Deus abençoe, Erivana e você, toda a sua família, viu bem Gente, no quinto mistério a gente vai contemplar agora a crucificação de Jesus E eu vou rezar esse quinto mistério com Antônio Carlos Módulo Antônio Carlos é de Osasco, em São Paulo, Antônio Carlos, boa tarde Boa tarde, Padre Antônio Carlos, seja bem-vindo, muito obrigado por rezar com a gente, fico muito feliz com a sua presença aqui, viu Eu fico contente, feliz com a sua presença Para quem que nós vamos oferecer esse terço hoje, Antônio? Para toda a minha família Isso Para a minha filha, para os aniversários amanhã Ah, que beleza Deus abençoe muito Nós vamos rezar Por todos os padres Obrigado Por o Senhor Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado mesmo, imensamente agradecido Nós vamos rezar então assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas A que o nosso perdoamos a que nos tem servido Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos perdoadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos perdoadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Quem rezou junto aqui no Senhor Antônio? A esposa, padre. Esposa do Antônio. Deus abençoe, senhora, viu? Deus abençoe aí, ó. Amém, padre. Deus abençoe, Senhor Antônio, senhora, muito obrigado. Muito bom pro Senhor. Amém, fica com Deus aí. O Senhor é muito querido e conte sempre com as nossas orações. Por favor, por favor, eu peço que reze, viu, bem? Vamos agradecer a Nossa Senhora tantas graças que nós recebemos. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogado é nosso, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantarei desse amor pra sempre Venderei esse amor pra sempre Cantarei desse amor pra sempre